Agora, Joel, me fala sobre aquela passagem como técnico da África do Sul e a tua convivência com o Nelson Mandela. Cara, é uma coisa, Zé, que é inexplicável, porque tudo na vida você explica. O mais importante disso tudo, que ele me levou, eu fui onde ele ficou aqueles anos todos, incrível, um lugar frio, sonolento, era um plato que fizeram, que ele deitava. Ele era forte para caramba, cara. Ele era forte para caramba. E ele me levou em um daqueles lugares que ele dominava com as pessoas, e eu conheci-lo lá, e eu entrei em uma das maiores favelas com ele do mundo. Não me lembro o nome agora, que também não sei o que eu tenho. Mas eu entrei com ele de uma andada. Cara, é impressionante. E ele era tão humilde, tão humilde, tão humilde, que ele me chamava de senhor. Senhor Santana. Não, senhor Cout. Senhor Cout. Ele me chamava de senhor Cout. Eu tenho uma fotografia em casa com ele. Mas era demais, cara. E tinha um olhar assim, ó. Paralisante. Um exemplo de vida, né? Nossa Senhora. Não dançou com ele, já? Conversei com o meu inglês, né? E ele com o inglês dele também. Ah, é? Não, não tinha mais um jogo. Ele foi no vestiário, eu dancei de bondada com ele. Eu tinha ele dançando. Pena que na época eu não filmei essas cenas. Mas na época eu lembro que passou ao vivo na Globo. Joel Santana e tal, tal, tal. O Nelson Mandela entrando. Isso passou. Porque, pô, o Nelson Mandela é... Uma lenda. Uma lenda, né? Pelo amor de Deus. Rapaz, é inacreditável. Líder. Quando o cara é líder, ele é líder. Foi um dos momentos mais marcantes da tua vida? Com certeza. Com certeza. Porque o Parreira fala isso também. Com certeza, não tenho dúvida. Porque o sul-africano foi um povo sofrido, cara. Muito sofrido. E esse homem, os anos que ele ficou preso, né? Você não tem... Porque a África do Sul, apesar de falar de África, era um frio miserável. Frio. Ainda é. Frio, 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 frio pra caramba, cara. E ele dormia num quarto que colocaram ele preso. Tinha um troço ali. E ele, uma cobertinha só e mais nada, cara. Eu imagino o que ele deve ter sofrido ali. Mas a apresentação dele era marcante. Nossa Senhora. Pelo tempo que você viveu na África do Sul... 21 meses. 21 meses. Quase dois anos. É um país com mais contraste que o Brasil? Ah, sim.